O reconhecimento de Curumbá o doutor Alessio é só passar pelas esquinas e perguntar para qualquer criança ou que passe por ali, ele dirá, né? Mas a gente tem certas coisas na vida que vêm como uma gratificação pelo trabalho que a gente faz. Quando criamos, estou lá, doutor Salomão Baruc, o Instituto Luís de Buquerque, lembramos, foi uma lembrança espontânea, é uma coisa muito natural, que o doutor Alessio iria, o diretor presidendo o Instituto. Então, desses acertos que a gente fica grato de ter tido aquela lembrança, porque talvez se ele não fosse, se ele não aceitasse esse desafio, esta casa estaria fechada. Não sei que destinação teriam dado, alguma delegacia de polícia, alguma coisa parecida, né? Foi em respeito, eu tenho hoje consciência disso, foi em respeito à figura do doutor Alessio que aquelas pessoas que não entenderam a criação do Instituto, respeitaram-la. E por isso nós temos ainda as portas abertas aqui e com grande confiança de todos os segmentos curumbaenses, como o doutor Gabriel Vandone, de saudosa memória, uma pessoa também extraordinária que vivia nesta terra. E quem confiança a presença do doutor Alessio, doou a sua biblioteca à Casa de Cultura. Eu acho que não falei nada, porque o doutor Alessio é uma figura que não... ele extrapola todos os conteúdos que a gente queira dar, porque queremos tão bem ele, que a nossa apresentação mais é o sentimento, talvez o silêncio dissesse mais. Doutor Alessio, eu queria então do senhor umas palavras para esse nosso depoimento, nessa casa tão maravilhosa, sobre um pouco da história dessa casa, que se confunde um pouco com a história a história desses dois curumbaenses fantásticos. Eu inicialmente quero declarar que eu recebo com maior contentamento os visitantes que vêm hoje a nossa Casa de Cultura, trazida justamente por uma pessoa que eu prezo muito, que é o doutor Cássio. Mas está na cara que ele exagerou esse elogio, não é? Eu não mereço isso. Eu, na verdade, fui um médico que lutou com dificuldade aqui em Corumbá e exerci com dedicação a minha profissão. Mas esse era meu dever. Eu não tinha nada outra coisa a fazer do que exercer, com toda probidade, esse meu dever de médico. De modo, o fato de eu galgar na vida, na vida militar, estes diversos postos, eu acho que não há mérito nenhum também, porque isso vem justamente com o tempo. A gente, sem querer, se se portar bem, vai embora. Não há mérito na carreira. De modo que eu quero agradecer as suas palavras generosas. E vou tentar resumir aqui, o Cássio sabe melhor que eu, a história do nosso Instituto Luís Albuquerque, hoje Casa de Cultura. Como eu já tive ocasião de me externar, essa grande ideia surgiu de uma respeitável personalidade brasileira, durante o segundo centenário de Corumbá, que completava, em 1978, o seu segundo centenário, porquanto ela foi fundada a 21 de setembro de 1778. E Gilberto Fleiro, estando justamente presente em Corumbá, justamente com sua excelência, agora passa excelência porque ele era o governador do Estado, dirigindo uma sessão memorável no salão nobre do Instituto Luís Albuquerque, teve a lembrança feliz de propor a fundação em Corumbá de um instituto nos moldes do Instituto Joaquim Nabucco de Recife. Como nós sabemos, um instituto com repercussão em todo o Brasil, pelo seu raio de ação e pela amplitude das suas ações. de modo que, assim, o governador, o governador Cássio Leite de Barros, no dia 28 de dezembro de 1978, levaria a cabo a fundação do Instituto Luís Albuquerque. 10 anos atrás. 10 anos, está completado. E, com grande surpresa minha, eu lendo o diário oficial de Cuiabá, que o meu colega, Dr. Salomão Baruc, tinha me mandado pelo correio. Vejo lá minha nomeação para presidente do Instituto Luís Albuquerque. com uma grande amplitude, porquanto dele fazia parte não só a minha modesta pessoa, como as das pessoas mais ilustres de Corumbá, constituindo um conselho deliberativo e um conselho fiscal. Basta dizer que nesse conselho funcionava, inclusive o Dr. Gabriel Vandone de Barros, que viria a ser o doador de uma grande parte do atual Museu do do Pantanal, cujo nome nós conservamos em homenagem a ele, porque ele tinha o seu museu aqui na Rua de la Mare, chamado desde o tempo de fundação, em 1970, a 6 de janeiro de 1970, coincidindo, portanto, com a data do meu aniversário. E, por isso, eu guardo essa data. 6 de janeiro de 1970, ele fundava o Museu do Pantanal. E nós conservamos o nome de Museu do Pantanal. Nós, mesmo as autoridades do novo Estado do Mato Grosso do Sul, acharam por bem e acertado conservar o nome do Museu do Pantanal. E mostrando-se grátis também aquele ato de generosidade do Dr. Gabriel Vandone de Barros. De modo que nós aqui vivemos sob a sombra permanente deles de duas pessoas, do Dr. Cássio Leite de Barros e do Dr. Gabriel Vandone de Barros. São dois nomes tutelares da Modesta Casa Luís de Albuquerque, que nós dirigimos hoje, depois de muito trabalho e depois de muita paciência. Porque, na verdade, nós passamos por, logo depois, havia, como eu falei, a secessão do Estado de Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul achou que era uma tarefa muito considerável arcar com a responsabilidade de manter o Instituto da vultosidade do Instituto Luís de Albuquerque. E, imediatamente, passaram ainda uns tempos que, durante o governo Pedro Pedrocian, ainda conservou o nome de Instituto Luís de Albuquerque. Nome que, aliás, eu achava que deveria ser conservado. Não obstante, haver um capte de minúcio com respeito à fundação, porque não é fundação, propriamente. Outro dia, ouvi uma opinião aí que o Instituto Luís de Albuquerque deveria ser uma fundação e ter maior raio de ação sobre toda a região do Pantanal. Não opino sobre isso pelo fato de nunca ter me pedido oficialmente esta opinião. De modo que eu continuo aqui na minha modesta posição de, hoje, administrador da Casa de Cultura. Perdi até o título de diretor com quem me havia contemplado, diretor geral com quem havia me contemplado o governo do doutor Cássio Guibaldi. De modo que, hoje, a nossa Casa de Cultura, que, em verdade seja dita, está sendo olhada atualmente com melhores olhos. Porque ainda ontem saiu daqui o encarregado da parte, na administrativa da parte, coordenadora da Fundação de Cultura, a qual nós estamos ligados. Nós que éramos, justamente, de segundo escalão funcional, ligado diretamente ao governo do Estado, passamos a situação de quarto escalão porquanto nós, hoje, estamos ligados à Fundação de Cultura, que, por sua vez, está dependendo da Secretaria de Cultura e esta ao governo estadual de Mato Grosso do Sul. Eu, pensando bem na situação, isso não deixa de ser, para a situação do Instituto, uma diminuição bastante grande das suas primeiras obrigações que devia ter com respeito ao Pantanal. E aí E aí Obrigado.